Ali atrás, vai ajudar a Namastô Pitaco. Vou ficar atrás dele, né? Atrás de mim não, atrás de mim não. Atrás do céu. Eu já gostava. Agora, e agora? Ele é agora evangélico. Ah, pode, pode. Eu venho já, peraí. Você sabia que uma das coisas mais importantes na vida é o conhecimento? Sem ele, você não melhora de vida e fica estagnado. É por isso que você precisa conhecer os cursos de graduação e pós-graduação da Unifaveni. Unifaveni. Marca bem esse nome. São 28 cursos superiores com nota máxima no MEC. E a mensalidade? A mensalidade é a partir de R$ 109,90. R$ 109,90. Além disso, a Unifaveni também oferece mais de mil cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 79,00. É isso aí. Ligue agora mesmo para 0800-590-1110 ou acesse grupofaveni.com.br. Faça sua matrícula, aproveite, aproveite o nosso ensino à distância e comece a mudar o seu futuro no conforto do seu lar. Esse QR Code, aqui que está no lado, olha aqui, na tela, é para você concorrer a mais de 5 mil bolsas. Além de descontos que variam de 25% de desconto. Aproxime seu celular, se inscreva, não perca tempo e comece a melhorar de vida. Grupo Faveni, o grupo educacional que mais cresce no Brasil.